E é assim que você faz para enviar link de grupo do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é abrir o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Agora, aqui com o aplicativo aberto na tela inicial, você vai aqui localizar o grupo em que você quer enviar o link. Então, ao localizar esse grupo, você vai clicar sobre ele. Depois de clicar sobre o grupo, ele é aberto aqui na sua tela. Com esse grupo aberto, você vai clicar aqui nessa parte superior para ver os dados desse grupo. Então, eu seleciono aqui essa parte superior. Abro aqui essa página para mim com alguns dados desse grupo, onde eu vou aqui rolar. Agora, aqui na opção convidar via link, eu vou selecionar. Na próxima página que aparece para mim o link desse grupo, tem algumas opções como enviar link via WhatsApp, copiar link, compartilhar link. Então, o que eu vou fazer é selecionar aqui a opção enviar link via WhatsApp. Caso você queira ir só copiar esse link, você pode clicar em copiar link. Depois, você pode colar esse link onde você desejar. Ou você pode também fazer esse compartilhamento direto entre aplicativos. Então, você coloca aqui em compartilhar link para compartilhar o link desse grupo aí com outro aplicativo. Eu vou selecionar aqui enviar link via WhatsApp. Abre para mim aqui alguns contatos disponíveis para eu enviar esse link aí. Então, eu vou selecionar aqui o contato em que eu quero enviar o link. Então, marquei aqui. Agora, eu vou clicar aqui na setinha aqui na parte de baixo da tela, né? Nesse botãozinho circular verde para prosseguir. O link é aberto aqui na minha tela. E agora, para confirmar o envio para esses contatos aqui que eu escolhi, é só clicar aqui no botão com a setinha do lado direito aqui na parte de baixo, que esse link vai ser enviado. E agora, você vai se enviar aqui no botãozinho junto com a setinha do lado direito.